Ego Mix, ô moleque dos hits Antiga match, chapa cast, vida louca pra mim Gerou mó prejuízo, mas se não for eu, quem vai fazer por mim? Só mais um menor bandido e na madruga o inimigo vai me destruir Como já levou vários amigos, pros parceirão trancado vai cantar a lili Tá puxando alguns artigos, mas tem que entender que esse não é o fim O que importa é nós tá vivo, não vejo a hora do bonde todo sair E ver a quebrada sorrindo, menor de pele escura, assassinado de fura Vítima do estado, uns até morrem forcaro, depois do mó revolta Menor cresce pilota, F8 a meia alta e sai roubando pra caralho Então bola mais um, que eu já tô boladão Esse sistema aí já tá de tiração Então bola mais um, que eu já tô boladão A favela pede paz e o final dá opressão Então bola mais um, que eu já tô boladão Já não pode mais nem ficar no portão Então bola mais um, que eu já tô boladão Em Alphaville é mó cuzão, na favela quer ser mostrão Na favela quer ser mostrão Tô com os parceiros do lado, fomos lá na bica buscar o baseado Quando tá voltando, tomamos enquadro, usamos sapato Fomos revistados, cara achado, falaram demais O primeiro de mais Se não tem os rapaz, aquele dia já esclata Canta, liberdade, canta, puzimento, sofre, meta Eu vou pedindo a paz pra o meu Deus nesse momento Parece que a família precisa de acalento Os bojas não tão ligando pra nada E os menores só partiu pro arrebento Tão grudando todas as agências bancárias Mas não quero isso pra meu povo, não Quero tudo tranquilo Chega de muita opressão Quero fazer meu sorrido Mas não quero isso pra meu povo, não Quero tudo tranquilo Chega de muita opressão Quero fazer meu sorrido Quero fazer meu sorrido Quero fazer meu sorrido Peratação A CIDADE NO BRASIL